2024 chegou, e chegou junto com ele o ano do aniversário de 20 anos da franquia Monster Hunter. E a pergunta que não quer calar na comunidade é, o que a Capcom vai trazer para os fãs nesta data? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, se você está curioso sobre isso, então vem comigo. E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, sejam bem-vindos mais uma vez no canal. Recentemente eu trouxe para vocês um vídeo falando a minha teoria do porquê a Capcom está preparando boas surpresas para os fãs. Se você não viu esse vídeo, recomendo que vocês vejam, peguei trechos de entrevistas e algumas coisas que embasam a minha teoria. Hoje a gente vai continuar um serviço investigativo para tentar entender alguns padrões e entender o que a Capcom pode trazer para a comunidade Monster Hunter E para isso nós vamos reviver aqui como foi a comemoração de aniversário de outra franquia emblemática da Capcom, a franquia Resident Evil. É isso mesmo, baseado ali no que a Capcom fez para essa franquia, eu acredito que dá para a gente ter uma noção do que esperar para o aniversário da franquia Monster Hunter. Então, vamos lá. Bom, a título de curiosidade, a franquia Resident Evil completou seu 20º aniversário em 2016. Como parte aí da comemoração desses 20 anos, a Capcom lançou uma versão remasterizada do Resident Evil Zero, aquele jogo incrível que foi lançado originalmente para o GameCube. A versão remasterizada foi lançada em janeiro de 2016, ano dos 20 anos da franquia. Para quem não sabe, o Resident Evil completou seus 20 anos no dia 22 de março de 2016. E como parte dessa comemoração, já em janeiro, a Capcom estava lançando a versão remasterizada do Resident Evil Zero. Um pouco antes do aniversário de 20 anos, a Capcom havia lançado uma versão remaster do primeiro Resident Evil, como parte aí também da comemoração. E ela então fez uma coletânea juntando o Resident Evil 1 e o Resident Evil Zero, e chamou essa coletânea de Resident Evil Origins Collection, que chegou também em janeiro de 2016. E aí você já começa a juntar as pedrinhas, né? E aí você olha para aquela armadura de caçador do Monster Hunter, que a Capcom mostrou no teaser, ali recapitulando todos os jogos. Será que poderia vir alguma coisa assim também? Um Origins Collection do Monster Hunter? Será que vem alguma coisa assim? Bom, não custa nada sonhar, mas ela fez isso para o Resident Evil, tá? Eles gravaram uma peça teatral chamada Biohazard The Stage, que foi lançada posteriormente em formato DVD em fevereiro de 2016, opção de legendas em inglês, tá pessoal? Bem bacana também. Infelizmente não saiu em português, mas vai que algum fã já fez a tradução aí, caso vocês queiram pesquisar. Houve também o lançamento de um filme em formato de animação CGI, Resident Evil Vendetta. Ele foi anunciado estar em produção como parte do aniversário, e foi lançado no ano seguinte, visando aí atrair o público de um anime que era muito popular na época, o Psycho Pass, e também fãs de live action de filmes de horror em geral. E aqui é totalmente possível em sonhar com uma animação CGI, ou quem sabe até um anime de Monster Hunter no aniversário de 20 anos. Seria muito bom para atrair novas pessoas para a franquia. Basta você ver o sucesso que foi o anime do Cyberpunk 2077. O anime do Cyberpunk foi um sucesso tão grandioso, pessoal, que mesmo naquele momento conturbado que o jogo se passava, ele trouxe um novo pico de jogadores simultâneos na Steam, que, se eu não me engano, bateu o recorde, inclusive, de The Witcher 3, tá? Então, foi um sucesso absurdo. Trouxe muitos jogadores novos para a Cyberpunk, e muita gente comprou o jogo por conta do anime. Então, se a Capcom for esperta e estiver ligada no mercado, seria um ótimo momento para trazer aí um anime de Monster Hunter, para já atrair mais gente para a franquia, e já criar um hype aí para o Monster Hunter Wilds em 2025. Nesse mesmo ano, eles lançaram o multiplayer de Resident Evil Umbrella Corps, algo que a gente sabe que a Capcom há anos tenta emplacar o multiplayer de Resident Evil, mas sabemos que a forma que eles têm tentado fazer não parece ser um caminho ideal para essa franquia, tá? Então, foi lançado, não fez sucesso, mas não deixa de ser uma tentativa, né? E mais um lançamento aí da franquia Resident Evil no ano de aniversário. Esse jogo chegou no dia 21 de junho de 2016 para PC, PS4, três meses após o aniversário de 20 anos. E não parou por aí, pessoal. Resident Evil 4, 5 e 6 foram disponibilizados para PS4 e Xbox One como parte da comemoração também do aniversário, com uma ligeira melhoria gráfica no jogo, e trouxeram aí um patch de 60 FPS para os consoles, ok? E chegaram também em 2016. Para vocês terem uma noção de como ficou o espaçamento desses jogos, Resident Evil 6 chegou no dia 29 de março de 2016, Resident Evil 5 chegou em junho de 2016, Resident Evil 4 chegou em 30 de agosto de 2016. Ou seja, a Capon espaçou muito bem todos os jogos, de forma que as pessoas, os fãs de Resident Evil, pudessem comprar esses jogos no decorrer do ano inteiro. Então o cara comprava ali Resident Evil 1, o 2 ou o Origins Collection, depois comprava ali o Resident Evil 4, depois comprava o Umbrella Corpse, depois comprava o 5, depois comprava o 6, né? E participava e comemorava o aniversário de 20 anos. Uma estratégia muito legal, e a Capon não economizou em trazer os seus jogos antigos, exatamente o que a comunidade Monster Hunter está sonhando, né? Uma coletânea de jogos antigos, nem que seja de alguns deles, e futuramente lança de outros. Quem sabe é um remake, de fato, de algum desses jogos aí, trazendo a galera lá para a origem, para o início da franquia, para de repente reviver um pouco dessa jornada, agora nos jogos mais atuais, né? Então vocês veem que a Capcom não economizou quando o assunto foi trazer os jogos de Resident Evil para a galera jogar no aniversário. Porém, os jogos da franquia Monster Hunter têm um empecilho grande, né? Porque boa parte desses jogos ficaram limitados lá em consoles muito antigos. Tem jogos do PS2, tem jogos aí do PSP, tem jogos do Nintendo Wii, tem jogos do Nintendo 3DS, tem jogos do Nintendo Wii U. Para aportar para os jogos atuais, é um trabalho bem mais complicado do que trazer os jogos de Resident Evil. E é por isso que a gente fica com um pé aqui atrás, se a Capcom vai fazer algo por agora, ou se a gente vai ter que esperar, de repente, até o aniversário de 30 anos da franquia. Eu sei que basta a Capcom querer, né, pessoal? É totalmente possível. Se eles quiserem, dá para trazer sim. Mas resta saber se vai ser agora ou não. Tá pensando que acabou? Não acabou ainda não, tá? A franquia Resident Evil recebeu ali um embaixador Resident Evil onde as pessoas poderiam fazer um registro na página da Capcom. Com isso, os embaixadores receberiam um e-mail sobre todas as novidades da série, tá? E algumas pessoas em 2019, por exemplo, que eram embaixadores, puderam testar um jogo ainda em desenvolvimento, o Resident Evil Resistance. Em anos seguintes, outros projetos multiplayer também puderam ser testados aí pelos embaixadores. Uma iniciativa bem legal, apesar de que essa aqui eu acho mais difícil a Capcom fazer algo similar nos dias de hoje. Houve ainda lançamento de roupas, produtos, avatares na PSN e o anúncio de Resident Evil 7 na E3 2016. Ó, pessoal, pensando que teremos Dragon's Dogma em março, que é o mês do aniversário, eu acho que é a E3, a época da E3, que é a Summer Game Fest, pode ser uma boa data para a Capcom anunciar alguma coisa ainda referente ao aniversário também, tá? Vamos aguardar para ver. E por fim, a Capcom trouxe um jogo arcade de tiro em realidade virtual que foi exibido exclusivamente no complexo de jogos Hub Zero em Dubai. Monster Hunter já teve algo similar num parque da Universal no Japão, onde você tinha uma experiência de realidade aumentada ou virtual, se eu não me engano. E tinha até a temperatura dos ambientes, algo bem legal mesmo. Infelizmente, ficou restrito lá, mas foi uma forma bacana também de comemorar. Isso rolou durante o aniversário de 15 anos da franquia. Na hora que eu mostrei para vocês como foi a comemoração de Resident Evil, se a Capcom fizer metade disso, já não seria legal demais para a franquia Monster Hunter? Dá para sonhar com uma coletânea aí ou quem sabe uma Origins Collection, esse remaster ou remake, sei lá, da primeira geração, que eles estão induzindo com aquele caçador, né? Vestindo a armadura de origem, inclusive até bate o nome, né? E aquela Great Sword lá, será que pode pintar algo, pessoal? E os servidores aí sendo desligados em breve do Monster Hunter 3, do Monster Hunter 4, do Generations, né? E também do 3 Ultimate no Nintendo Wii U. Gusta sonhar que a Capcom pode trazer esses jogos para os dias atuais? A gente continua sonhando, mas pelo menos tivemos um vislumbre que ela fez algo muito legal para o aniversário de Resident, trouxe muitos jogos, pessoal. Vamos torcer aqui e ver o que acontece, já que o Wilds foi jogado para 2025, quem sabe não foi para a gente comemorar e comprar alguns jogos agora em 2024, tá? O que vocês acham? O que vocês acharam do vídeo? Deixem nos comentários que eu quero saber, não deixem de apoiar outros vídeos do canal ou vídeo recente onde eu falei sobre Monster Hunter Rise ou Monster Hunter World, qual jogo começar, bem como algumas coisas que os iniciantes costumam não gostar em Monster Hunter, tá? Dá uma olhadinha aí nesses vídeos. Eu vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí A CIDADE NO BRASIL